Olimpíadas de 68, Cidade do México. Competição de salto em distância. O americano Bob Beeman salta a incrível marca de 8 metros e 90 centímetros. 55 centímetros a mais que o recorde anterior. Estabelecido três anos antes por dois outros atletas dos Estados Unidos. Na ocasião, o escritor americano Robert Whale, um dos maiores especialistas mundiais em atletismo, prevê que esse recorde só poderá ser batido em mil anos. 23 anos depois. Campeonato Mundial. Tóquio. Japão. Agosto de 1991. Outro americano, Mike Powell, prepara-se e salta 8 metros e 95 centímetros. Powell baseia seu treinamento em conhecimentos de nutrição, fisiologia do esforço e biomecânica e conta com a evolução dos instrumentos de apoio ao esporte. Os tênis são mais leves, com proteção lateral e amortecedores para os calcanhares. As pistas revestidas de uma manta de borracha que ajuda a impulsionar o atleta para cima, acelerando sua corrida. Avanço. Desenvolvimento. Busca pela superação sempre. Isto é evolução. 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 A CIDADE NO BRASIL